E aí pessoal, olha o peixinho aí, olha o peixinho aqui na porta do mercado, né? Aonde compra barato de 10, de 5, tem bastante peixe aqui, olha, aqui na porta do mercado, de frutos. Então é assim pessoal, aqui é assim, né? A gente mostra a feira da cidade de Chiquique para todo o Brasil, tem melancia, tem tomate, tem tudo. Então vocês tem que ver aqui na porta do mercado, e ali ainda tem a tapioca, tem o mel, tem o caju, tem tudo. Aqui é a feira da cidade de Chiquique, tá esperando o que? Pode vir aqui na porta do mercado, compra tudo barato, farinha azeda, farinha normal, vende tapioca, vende os peixes, Os peixes que vocês procuram, que vocês dizem assim, ah, Raio, onde tem esses peixes aqui? Na porta do mercado, né? Na porta do mercado de fruta, aonde vocês vê esses peixes, né? Aí o pessoal dizem assim, Raio, dia de sexta, a feira aí é dia de que? De sexta-feira, pessoal. A feira aqui é sexta-feira. Então, a gente está mostrando os peixes para vocês aí, né? Mostrando tudo, mostrando tudo. Então, muitas vezes vocês procuram onde vende esses peixes na porta do mercado de fruta. Ainda tem as melancia aqui, ó. As melancia aqui, ó. Olha o tanto de melancia aí, ó. Então tem as melancia aqui, né? O pessoal da zona rural, e a gente quer agradecer a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações, né? Os pessoal aqui da zona rural vendendo peixe, vendendo tudo, tudo o que vocês querem, né? Peixe, mel, leite, né? Então, tá na hora, né? De vocês virem aqui na feira da nossa cidade, dar uma visitada aqui, comprar os peixes, né? Na feira da cidade de Txixi. Espero que vocês estão gostando das minhas publicações. Sempre estou aqui, mostrando a feira da cidade de Txixi. E quero agradecer de coração, muito de coração, né? Nosso amigo Juarez. Alô, Juarez! É? Juarez! E aí, beleza? Aí, tá pesado ou tá leve, moço? Tá pesado aí? Quer uma ajuda aí? Dá pra levar? Tá bom, valeu. Um abraço. Nosso amigo Juarez ali. E aqui tem tomate, tem batatinha, tem de tudo, né? Aqui vocês podem comprar aqui na feira da cidade de Txixi. O pessoal vendendo peixe aqui, vendendo tudo, pessoal. Vendendo tudo. Então, tá barato, viu? Mandar um alô para todos vocês em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. O pessoal ali vendendo requeijão, vendendo queijo, vendendo de tudo aqui. É a feira da cidade de Txixi. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão ligados. Ô, meu jovem! E os pessoal vendendo tapioca, né? Vendendo feijão de corda, vendendo tudo. Então, pode vir aqui na feira da cidade de Txixi. Que rapaz é o raio, né? Mostrando a nossa feira, né? O pessoal... Ô, beleza, minha amiga! Vai comprar as plantinhas aí, né? Olha as mulheres das plantas. Cadê as plantas? Cadê a dona das plantas? Ali é, lá. A mulher das plantas ali, ó. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Valeu! Que curtiram as minhas publicações. Mostrando essa feira aqui da cidade de Txixi. Espero que vocês gostaram, né? O pessoal vendendo requeijão, vendendo queijo, vendendo tudo.